Olá, amigos! Sejam bem-vindos aqui na Linha de Contato. E você que gosta de nossos vídeos, lembre-se de se inscrever e deixar o seu like, pois isso nos dá aquela moral e nos ajuda a impulsionar o canal. Após o dia 22 de dezembro de 2023, os caças russos Su-34 passaram alguns dias inativos, retornando às suas atividades normais a partir dos primeiros dias de 2024. Esse retorno às missões, lançando munições guiadas de precisão, veio com uma novidade. Segundo observações do site Terazian Times, os russos adotaram uma nova estratégia para as missões destas aeronaves. Possivelmente, essa nova estratégia surgiu como resposta aos acontecimentos do dia 22 de dezembro de 2023. Neste dia, o exército ucraniano informou que haviam derrubado três caças Su-34 que estavam atacando posições ucranianas nas margens do rio de Dnipro, nas proximidades da Vila de Krynk, na região de Kerson. Lembrando que a Vila de Krynk fica a poucos quilômetros da cidade de Kerson, e é onde os ucranianos tentam a todo custo manter uma cabeça de ponte. Os Su-34 têm sido empregados para realizarem ataques com diversos tipos de munições, entre elas as bombas FAB-500, FAB-250 e até mesmo a FAB-1500. Algumas dessas munições são equipadas com aquele kit inteligente dotado de asas e de sistema de guiagem, que permite que a munição siga planando até posições localizadas bem fundo no território do adversário. Naquele dia 22 de dezembro, o porta-voz da Força Aérea Ucraniana disse que os pilotos russos haviam ficado mais confiantes e estavam avançando mais fundo para realizarem ataques contra posições mais dentro do território ucraniano. Se acredita que as forças ucranianas conseguiram armar uma emboscada, possivelmente deslocando algum sistema de defesa antiaérea de maior alcance para aquela região. Mas, apesar de terem dito que abateram três caças Su-34, os ucranianos não apresentaram nenhuma evidência que comprove esse número e os russos não confirmaram esses abates. As imagens e as informações encontradas em mídias sociais sugerem que apenas um Su-34 foi realmente abatido. Segundo o Teorazian Times, um veterano da Força Aérea Indiana avaliou os recentes vídeos das missões dos Su-34 e constatou que as imagens mostradas a partir da cabine destas aeronaves indicam que elas não estão mais realizando missões a médias e baixas altitudes. O analista disse que essas imagens indicam que houve uma mudança no perfil de ataque e que agora elas estão lançando suas munições a uma altitude bem maior, de cerca de 30 mil pés, o que equivale a pouco mais de 9 mil metros de altura. Com isso, a aeronave se mantém fora do alcance da maioria dos sistemas de defesa aérea ucranianos e as munições dotadas de kit inteligente de guiagem têm um alcance bem maior. De acordo com o site, antes do dia 22 de dezembro, os Su-34 lançavam suas munições voando a alturas muito baixas, que ficavam entre mil a três mil pés. Pois é, amigos, é isso aí. Você que é aquele parceiro e gosta do canal, continue nos apoiando, deixando seu like, se inscrevendo, pois precisamos do seu apoio. Compartilhe nossos vídeos, comente e, se puder, faça aquela sua contribuição via Valeu ou via Pix, pois isso nos ajuda muito e o canal realmente precisa. Deixaremos a chave Pix lá na descrição deste vídeo. Toda e qualquer contribuição é muito bem-vinda. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo.